Confira as notícias do dia na Aleã. A quarta semana do Lixo Zero foi aberta hoje na Assembleia. Como parte das atividades de educação ambiental desenvolvidas pela Aleã, uma tonelada e meia de tampinhas plásticas foram arrecadadas para apoiar o Instituto Gama, que acolhe mulheres em tratamento contra o câncer. Nossa tendência para 2025 é aumentar e poder beneficiar mais instituições com isso. Começou a tramitar na Aleã um projeto de lei que trata sobre a saúde mental de agricultores. O objetivo é implementar ações de apoio psicológico e emocional, já que esses profissionais enfrentam desafios como isolamento, pressão econômica e desgaste físico. Pela contribuição de mais de 20 anos à área da saúde, a Assembleia concedeu o título de cidadã do Amazonas à secretária de Estado e enfermeira Nayara Maxoud. Esse título é justo e merecido para uma pessoa que tem dedicado carinho, amor, atenção, trabalho. Eu sou Raquel Buquerque e esse é o Aleã, em um minuto.